Olá, bom dia! Nós estamos chegando com mais um Sucesso no Campo e trazendo para você todas as informações sobre o que está acontecendo no agronegócio. Então, bom dia para você em Goiás, acompanhando pela TV Sucesso, o Record TV, também em todo o Brasil pela TV Clima Tempo e ainda o nosso site, o sucessonocampo.com.br. Levando a nossa série de programas especiais junto aos nossos parceiros hoje, estamos no escritório, sede da Unigel Sementes em Jatai. E já vamos apresentando o time da Unigel que nós temos aqui hoje, recebendo os três grandes representantes dessa empresa, Sérgio, o Garcia, Fausto, cada um se posicionando em um ponto do país. Vamos começar por aqui. Fausto, bom dia, tudo bem com você? Bom dia, tudo bem. Fausto, você está hoje localizado onde? Hoje, eu cuido das unidades nossas do Tocantins. Hoje, no Tocantins, a Unigel Sementes possui duas UBSs de produção de semente, uma localizada em Lagoa da Confusão e a outra em Campos Lindos. Essas unidades nossas atendem sete estados da região norte-nordeste e eu cuido dessa operação da empresa lá nessa região. Nós vamos falar bastante aqui hoje sobre essa questão da semente certificada, desse trabalho de pesquisa, do desenvolvimento da semente voltada para uma região em específico. Garcia, bom dia. Bom dia. Você está localizado hoje onde? Hoje eu fico no nosso escritório na região de Chapadão do Sul e fico também na parte técnica na região de Chapadão do Sul, Goiás. Então você pega ali a região dos Chapadões, tanto do Mato Grosso do Sul quanto de Goiás. De Goiás, Mato Grosso do Sul e Goiás, correto. Ali tem UBS, tem a... Nós temos a nossa UBS de Goiás, que ela faz semente tanto para Mato Grosso do Sul, Goiás e Mato Grosso. E está... E nossos campos são plantados em Goiás e Mato Grosso do Sul. Nessa UBS. E o Sérgio Garcia? Sérgio, você está aqui em Jatai? Aqui, como é que fica esse trabalho seu? Você também não fica só em Jatai, né? A velha, nós ficamos aqui em Jatai parte da semana e o resto da semana em Chapadão do Sul, na unidade de produção em Chapadão do Sul. Nós temos escritório em Chapadão do Sul, comercial, administrativo e na UBS, na Fazenda Santa Maria, lá em Chapadão do Sul. Hoje esse trabalho, já é possível ver assim um desenvolvimento com tecnologia e um trabalho sempre buscando mais novidades, mais tecnologia para o produtor, Sérgio? Nós estamos há mais de 20 anos no negócio de semente, como produtor de semente fiscalizada, né? Somos multiplicadores. As mudanças são grandes. Se a gente olhar para trás e ver como que era o início, e hoje tanta tecnologia, tanta genética, tantos melhoramentos de doença. Então, assim, é muito grande. E essa evolução foi muito grande nesses últimos 20 anos, que é o período que nós estamos aí na produção de semente. E aqui à minha esquerda eu tenho também o Jean César e o Gilvânio. Jean, bom dia, Gilvânio. Vamos começar pelo Gilvânio. Bom dia, Gilvânio. Gilvânio é gerente comercial da Unigel. Isso. Bom dia, Fabília. Nós trabalhamos na Unigel já por 16 anos, nessa questão da área comercial, né? Fazendo a supervisão da área de produção de sementes. Nós estamos, somos responsáveis por esta gerência comercial da unidade de Chapadão do Céu. Gilvânio, eu ia fazer essa pergunta aqui para os meninos, mas eu acho que é você. Mas se for alguém aqui melhor para responder, fica à vontade. Hoje, a gente fala de uma cobertura por hectare, a gente fala por unidades, por sacas de semente. Como que é essa produção da Unigel hoje? Sim, a nomenclatura mais conhecida hoje é sacas de 40 quilos. Correto. Então, assim, o cemeteiro é conhecido pela quantidade de sacas de 40 quilos que ele produz. Esta é a nomenclatura mais usual. E isso também é um processo que está em mudança também devido a, igual você disse, o Sérgio disse, aliás, as constantes mudanças que o sistema passa. E hoje, a produção da Unigel chega aqui. Dá para a gente falar dessa produção? Sim, eu vou me atentar mais a questão comercial, os números eu vou deixar mais com os proprietários. Mas hoje, o que a gente pode dizer é que os números da Unigel são satisfatórios e pertencem a um grupo seleto de produtores de semente. E por falar nesse grupo seleto, vamos falar com o Jean César, ele é um representante Nideira Sementes e que a Nideira tem uma parceria para que a Unigel faça a multiplicação dessa semente, não é isso, Jean? Exato. Bom dia, Fabélia. Bom dia a todos. Primeiramente, eu gostaria de agradecer a Unigel Sementes aí pelo convite de estar aqui presente com vocês. E a Unigel é uma grande parceira, um importante parceiro para a Nideira Sementes a nível centro-oeste, a nível Brasil, por ser a grande empresa que é, né? De fato, a gente fica alocada na região de Rio Verde e Goiás, mas prestando esse serviço comercial juntamente com o parceiro Unigel, né? Agora, quando a gente fala dessa parceria, isso é muito interessante, né? Porque se tem uma genética boa, mas se aquele multiplicador da semente não for eficiente, a genética também não vai funcionar, né? Porque um dano mecânico, um campo mal plantado, isso pode afetar. Por isso é importante ter um multiplicador com certificação, com todas as exigências necessárias. Exato, com certeza, né? A gente sabe que para produzir semente hoje em dia tem vários gargalos, né? Dentre clima, pragas, doenças. E com certeza o obtentor procura os melhores parceiros que são capazes de entregar a genética, entregar aquela semente, a genética embarcada na semente ao produtor final, né?